Chuazeiros, Adidas Hoops começando a última etapa, etapa final, oito equipes vão competir, mas somente uma vai ganhar. Qual vai ser? Qual vai ser? Adidas Hoops! Desça pelo lado esquerdo do trem. Migate no Gokui! Sai dai rapaz! Gostou o seguinte ó... Adidas Hoops, sonho realizado. Paz, 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 paz! Está certíssimo! É, vamos aí! Pau, te acolha pra jogar demais! 草... É... O que é isso? E aí Próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?